Um homem ferido em um acidente na avenida Aderson Alves Ferreira. O montador de cerca elétrica Francisco Lima pilotava uma moto no momento da colisão. Ele foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU 192. Foi assim, eu vi a zoada, bã, morreu, meu Deus. Aí eu corri, quando eu abri a porta aqui, ele estava bem aqui assim no chão. O Francisco, ele vinha aqui na Aderson Ferreira, sentido centro. Quando, de repente, ele acabou sendo surpreendido por uma motociclista que invadiu a sua via, o fechou. Para evitar a colisão, ele acabou indo para a calçada, colidindo com esta árvore e ficando ferido. A motociclista que causou o acidente, tentando atravessar a via de forma indevida, se evadiu do local e não foi identificada. O uso do capacete diminuiu a gravidade dos ferimentos de Francisco e pode, inclusive, ter salvo a sua vida. O resultado do estrago na roda evidencia que a batida na calçada e na árvore foi forte. É grande o fluxo de veículos na Aderson Ferreira, uma das principais avenidas da cidade. E a atenção ao cruzá-la é fundamental. Tchau!